o salvo família respawnables carmo trazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu estou trazendo um jogo meio diferente do respawnables é isso mesmo é o gangster rio ele é muito parecido com gta sandras beleza então vamos ver um pouco desse jogo aqui beleza galera e outra é contas estão na descrição beleza então passa lá e pega a sua conta de respawnables beleza estou aqui agora aqui na pista vamos lá vamos ver que ela vai pegar aquela carro daquele carrinho ali pega aquele carro ali para o jogo é muito parecido com a gente que ela for ainda tem que configurar o jogo aqui eu vou tentar colocar o link para baixar esse jogo aqui vocês baixarem de graça que ele não é de graça ele é pago que eu eu vou tentar por isso eu consigo botar para vocês baixarem de graça sou um péssimo motorista só para bagunçar um pouquinho mesmo aqui eu vou procurar treta aqui com o maluco aqui com esse maluco de braço aqui e aí 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 o maluco tava com batalma e vocês aí aí ó o gráfico de jogão muito da orinha você vê ó ó ó tá limpinha não dá uma colher dá uma oranha não correndo Pronto galera É isso aí Obrigado por vocês que estão acompanhando Meu canal Valeu Fui